É TAM BOM Muitas coisas vão saber Vamos aprender Os números Vamos aprender As leis Vamos aprender As cores Vamos aprender A ler e a escrever É TAM BOM Vim para a escola É TAM BOM Vim aprender É TAM BOM Vim para a escola Muitas coisas vão saber Vamos aprender Histórias Vamos aprender Canções Vamos aprender Jogos divertidos Vamos aprender A ler e a escrever É TAM BOM Vim para a escola É TAM BOM Vim aprender É TAM BOM Vim para a escola Muitas coisas vão saber É TAM BOM É TAM BOM Vim aprender Vim aprender Vim aprender É TAM BOM Vim para a escola Muitas coisas vão saber Muitas coisas vão saber Muitas coisas vão saber É TAM BOM Vim para a escola É TAM BOM VIM para a escola